Cara, que porra é essa? Não tem cerveja de não nada. Hoje é terça-feira, trago uma bavária, chega de aluguel, chega de patrão. Bavária, 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 a pedido de Carlo Vivi, olha o que a gente tem aqui. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, hoje trazendo essa muito pedida cerveja, cerveja bavária. Direto de São Paulo para o Rio de Janeiro. Rapaz, medo, hein? Bom, fala aí, historiador. Bom, essa é uma cervejaria que ela chegou a pertencer à Antártica, porém na fusão com a Brahma, fundando a Unbev, ela ficou de fora e foi comprada pela Fenza. Hoje pertence ao Grupo Heineken. Isso aí, tem quatro e meio de álcool, uma pilsinzinha, né? Cerveja leve, pilsin. E você encontra nos rodeios pelo Brasil. Ela é focada no sertanejo, no interior. Vocês lembram do Chitãozinho Chororó, né? Leandro Leonardo, Leandro Leonardo. É, e você entrando no site da Bavária, bavaria.com.br, você vê lá que é bem focada nisso mesmo aí, no interior do país, nos rodeios. Vamos beber. É, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. É, consistência de Antártica, cara de Skol, sabor de Bavária. E aí? Vamos embora? Vamos sem delongas. Saúde. 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 Ah, eu vou começar. Comece, comece. Porra, sacanagem disso, cara. Minha nota é quatro. Cerveja... Você não sente gosto da cerveja? Não sei se a gente tá acostumado a beber cerveja mais encorpada agora, né? A cerveja é muito aguada. Tem a sensação que é água com gás. Muito, muito ruim, não gostei, não gostei, não. Sinceridade, não gostei. Nota quatro. É bom? Sim. 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 Mas eu vou beber mesmo assim. É Antártica, Skol, Brama e Lata. Nota três. É mais do mesmo. Então, mais do mesmo é a nossa cerveja que temos aqui, que com pouco foco e qualidade, infelizmente. E graças a Deus a mentalidade tá mudando. Bom, as minhas considerações contra a Bavária, essa cerveja é o que mais se aproxima do no BJCB 2015, do que seria uma American Light Lager. Então, lá na stand da American Beer, uma American Light Lager, ela tem que ter esse caráter aqui. Essa cor muito palha, o sabor mesmo de água, aguado, é do estilo. É do estilo. E assim, eu não sou bis, sou milhares pra falar se tem alguma falha, algum sabor indesejado na cerveja. Nós não somos apurados pra isso aí. O que eu posso falar é o seguinte, eu sentaria no bar pra tomar uma cerveja dessa? Eu não. Não! Se tivesse uma Skol, uma Itaipava, uma Antártica, outra, eu tomaria? Eu tomaria. Tu escolheria essa? Eu escolheria essa. E não troco ela por uma Brahma, mas por uma Antártica, pra uma Skol, eu fico com a Bavária. Eu sei. É gosto, né? É exatamente o que a gente fala lá. É a cerveja pra matar sede, então, assim, não achei das piores, não. Beleza. Pra mim é nota 5. 5, 4, 3. 3. Então, galera, fica ligado aí no nosso canal. Compartilha. Comenta. Segue a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. E olha aqui atrás, ó. Tem uma porção de coisa que a gente vai sortear pra essa semana. Então, fica ligado, que vai rolar mais sorteio. Se for dirigir... Não beba. Se for beber Bavária... Carlos Alberto. Não, bem. Não, não. Saúde. Não, bem. Não, bem. Não, bem. Se for jednak.